Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um programa, por demais esperado, porque esse amigo às vezes está viajando, às vezes está fazendo um novo modelo de aparência, então hoje ele veio nos prestigiar com seus conhecimentos. Mas antes eu quero fazer um agradecimento a todos os nossos telespectadores e internautas que mandam muitas mensagens para nós, nos atualizam sobre o que querem esperar dos programas e hoje eu quero registrar um fato histórico. São sete anos que a TV está sob nossa direção e alcançamos números bastante significativos. Por exemplo, 40 mil é o alcance da NET no canal 14 na cidade, 40 mil pessoas. É mais do que a metade da população. E nas redes sociais, nós já passamos de 45 mil os seguidores das nossas redes sociais. O nosso YouTube passa de 1 milhão 450 mil visualizações com mais de 117 mil horas. É muito número para ficar aqui falando, mas a gente tem que comemorar, porque para a internet alcançar esses números parece fácil, mas não é. Tem que começar com 1 e para chegar no 1 milhão demora muito. E hoje nós já estamos rumo a 2 milhões. Agradecer a todos que mandam sugestões, provavelmente dos filmes antigos que gosto de ver, dos programas com muito conteúdo. Tivemos uma, essa semana aqui, uma entrevista muito boa com o doutor Marcos Dalponte, falando sobre os malefícios e tal, sobre fisioterapia, das posturas do frio. Enfim, nós temos uma gama de produtos hoje que são programas com mais de 80 tipos diferentes. 40 produzidos aqui e 40 de fora. Então muito obrigado pelos telespectadores que nos prestigiam e os internautas. Hoje estamos recebendo mais uma vez Cineiro Gomes da Silva, sob nova aparência. Câmara 3, toda sua. Caiu a barba? Caiu a barba. A gente esquece de blindar e a água cair e descolou. Mas é sempre bom, Gracilio. Obrigado pelo convite. Sempre bom voltar aqui. E eu estava com saudade de encarar a Câmara 3. Um abraço a todos que nos acompanham e vamos ver se conseguimos passar alguma coisa. Porque a verdade é uma só. Tudo que a gente fala aqui, Gracilio, o que está acontecendo no país, as pessoas sabem. É uma grande maioria que sabe porque acompanham os noticiários. Agora, o que a gente procura nesse meio? Juntar algumas coisinhas, chamar atenção para algumas outras coisas. Mas tem outro lado da notícia, às vezes. É, e assim, Gracilio, as pessoas, e telespectador, as pessoas estão almoçando, estão conversando e assistindo o Jornal do Almoço. Estão assistindo o Jornal do Almoço e estão brincando com a criança porque é normal e tem que ser assim. E às vezes um celular junto. E às vezes um celular que não te larga nunca. Então a gente fica, escapa alguma coisa. Então a gente procura condensar isso e trazer alguma informação que não é comum, vamos dizer assim. Não é o dia a dia. Mas assim, tudo aquilo que a gente fala não é novidade. É isso aí. Eu tenho batido muito no seguinte, Seneiro. Eu acho que a Revolução de 64, alguns chamam de ditadura que não foi, foi um governo militar, né? E muitos têm saudade deles, né? Porque naquela época podia sair na rua, tinha um monte de normas que quem não enfrentava muito o sistema diretamente por lado esquerdista, vivia bem, pelo que os nossos pais falam e que a gente conviveu um pouco, né? Mas é assim, eles nos tolhiram um pouco da gente ter opinião, falar de política. Era dois partidos na época. E hoje eu vejo o seguinte. Ah, eu não gosto de política. Ah, isso aí me dá nojo. Então assim, quanto mais nós nos afastarmos da política, mais os mau caráter vão tomar conta. E hoje a gente vê que o mau caratismo impera no Congresso e no Senado. A nossa maioria que a gente elegeu não é uma maioria que comanda o país. E aí tá nisso aí. O que que tu me diz do Senado e do Congresso pra começar? Eu te diria assim, ó, voltando um pouquinho ao que tu colocou de 64, eu tinha 12 anos quando aconteceu. Realmente foi, eu diria assim, uma intervenção militar que se tornou uma ditadura. Porque se não fosse uma ditadura eu teria eleições diretas, limpas, que o povo participasse. Não estávamos... Mas se elegia os deputados e os senadores. Sim, mas o presidente não e os governadores do Estado eram nomeados e prefeitos das grandes capitais também eram nomeados. E havia uma maneira rígida do controle, como tá acontecendo agora. Agora tá acontecendo de uma outra forma, mas a ideia é a mesma, né? Controlar a oposição dessa forma. Pra que você possa fazer o teu trabalho, você tem que controlar a oposição. Então, houve excesso da ditadura, como se chama assim, ou da intervenção, não importa. Eu vivi essa época e eu sempre lembro que eu fui quase preso em São Paulo por conta da piada de gaúcho, porque o presidente era gaúcho, misturaram tudo. E aí eu me expliquei, carteira de trabalho no bolso. Era um documento que valia? Não existia identidade ainda. Era carteira de trabalho, era o meu documento. E aí eu escapei de ser preso e me deram carona até o meu trabalho, que já eram duas horas da manhã, e eu sem dinheiro pra ir, porque eu fui de carona com o pessoal do escritório. Então, eu sempre falo isso, realmente apanhava, desde que não concordasse com o que estava estabelecido. Era isso. Então, se você era encontrado na rua de madrugada, a primeira coisa, faz o que aqui, nessa hora? Então, era crime de evadiagem. Não tem o que estar fazendo na rua, nessa hora da noite. Era tipo, estava recolhendo lá. Vamos contar um pouquinho mais, né? Por que esse governo militar interviu? Pra evitar o comunismo. Pra evitar o comunismo. Resumindo. E eu fui enganado, você vê como a imprensa, a imprensa e o pessoal da esquerda segue muito uma cartilha. Eu digo assim, eu fui o esquerdista. E eu repito isso. Eu fui o esquerdista. Porque na minha idade, o cara que não era esquerdista, ele não tinha coração. Ele não tinha coração. Porque o esquerdismo me mostrava que a melhor coisa do mundo era ser esquerdista, e era o socialismo a salvação do mundo. E eu acreditei. Agora, hoje tem gente que ainda acredita que o socialismo é a salvação do mundo. Só que eles não explicam que é do mundo que se instala no socialismo. Qual é o país socialista que não tem a cúpula que explora a população? Qual? Me expliquem. Me mostrem. É uma cúpula cercada de grandes magnatas, os políticos da alta corte, o judiciário e o restante trabalha para eles. É a força militar que protege eles. E a força militar que eles compram também, como aconteceu com o Maduro. Então, assim, só para resumir, o que nós passamos nesse período foi um período em que se trabalhava e se olhava para o futuro, um dia eles iam sair. Eu discutia muito com o meu padrinho que ele era brisolista e quando aconteceu tudo aquilo ele entendeu. Ele entendeu. Eu vivi um ano com o meu padrinho. E ele disse eu não quero essa gente que ficou aí na oposição. Eu não quero isso. Olha só. Isso aí para mim não serve. Aí eu fui entender mais tarde que o que eles queriam era a ditadura do proletariado que hoje é voz comum, a sociedade sabe disso. Não estou falando nenhuma novidade. Era um homem de visão, né, o padrinho? Quer dizer, sim, ele entendeu porque ele lia muito, ele recebia além de ler o Correio do Povo todos os dias que sempre foi um jornal central, né ele lia muito, lia muito, lia muito e recebia edições do Rio de Janeiro. Olha só. Ele recebia pelo Correio passava o ônibus lá e largava para ele. Então, esse cara me mostrou e eu discutia muito com ele eu disse eu quero ver esse Figueiredo pelas costas tu vai te arrepender do que tu falou. Olha só. Bem assim ele disse para mim. quando era o gás, mas gente, de novo, padrinho olha o que esses caras estão fazendo. Quando eu peguei ele quando o Figueiredo disse aqui em Florianópolis que o menino disse o que o senhor faria se o seu pai ganhasse o salário mínimo? Eu me matava. Disse para o piá. Ele era um Bolsonaro. Sim. E fora da época ainda. Fora da época. E ele disse outras pessoas. Ele gostava mais dos cavalos. Dos cavalos do que de jeito. Então, esse pessoal aí o Bolsonaro foi a cópia deles. Eu ria quando vi o Bolsonaro falar. Então, eu conversava isso com o meu padrinho e dizia como nós vamos aceitar esse tipo de gente administrar o país. Dizia, então espera para tu ver o que vai vir aí. Eu nunca, eu juro que eu nunca imaginei que eu ia ver o Luiz Inácio Lula da Silva a Dilma Rousseff sendo presidente do Brasil. Eu te juro que essas figuras eu nunca imaginei. E por isso que eu vim na tua TV, na TV comunitária, TV 14, vestido todo de preto. Eu estava de luto, tem que escolher entre o Bolsonaro, que eu não gostei, nunca gostei de Bolsonaro. Não gostava. Pelo histórico dele, pelo currículo dele. Sim, sim. E aí tem que escolher entre ele e a Dilma ou ele e o Haddad. Ainda o Haddad, eu quero deixar bem claro isso, o Haddad ainda tinha postura, tinha conhecimento, um professor comparado com a Dilma e o Lula, ele ainda era melhor. Sim, se somar o Lula e a Dilma ainda fica com o Haddad se tiver que escolher. Exatamente. Mas também é daquela ala que quer tomar o poder para fazer só para os amigos. Está desenhado. Está desenhado. Com relação, hoje, a grande, na imprensa, em modo geral, é uma vaga no STF, no qual o cotado é o advogado de Lula, que salvou ele da cadeia. Ele está escolhido já. Um tal desaninho. Mas assim, não é o Senado que Sabatini aprova por maioria, como é que é, maioria não é consagradora, maioria simples. Não, não é maioria simples, é maioria... Qualificada. Isso, é. Isso. Que é mais da metade dos senadores. Não é os... Mas não é dois terços, é três quartos. Se eu não me engano... Não, não, eu li ontem na lei. Eu acho que é três quartos. Não, não, é a maioria absoluta. Não é maioria simples. A maioria absoluta é o seguinte, é a metade mais um dos senadores. E não dos... E não da presença. Ok, ok. Pode ser isso. Então, é maioria absoluta. Não cheguei a ler de novo. Então, esses senadores vão aprovar um advogado, que era advogado do presidente? Mas, assim, para mim não é surpresa. Não. Porque, assim, se você parar um pouquinho para pensar, o Lula diz... Tu me permite? Claro, fica à vontade. Eu até escrevi aqui para não esquecer. É bom a gente relembrar as palavras. O Lula disse naquele comício que ele fez na Rede Globo, na Jornal Nacional, junto com o Bonner e a Renata Vasconcelos, que é um comício, foi um comício. Ele diz assim, nós já tivemos uma experiência no tempo da ditadura militar de mudar a composição da Suprema Corte. Eu quero dizer para os nossos telespectadores, quando eu escrevo, eu e Deus, depois só Deus, eu tento. Tu nem consegue... Eu também faço isso, não consigo entender a minha vida. Então, a composição da Suprema Corte, mudar. O Castelo Branco mudou de 11 para 17. Depois, tirou 5. Isso aqui são palavras do Lula. Que ele não gostava e ficou só aqueles que queria. Ficou só aqueles que o Castelo queria. Não é prudente, não é democrático, um presidente da República, querer ter os ministros da Suprema Corte como amigo. Como amigo. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você. Ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história. Têm que ter biografia. E essa corte tem que fazer o que precisa ser feito. Eu, sinceramente, estou convencido que tentam mexer, que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso. Palavras do senhor Luiz Inácio. Que a República Brasileira já conhece. Esse é o retrocesso. Já conhece muito bem. E sou contra. Eu acho que a gente discutir o futuro se tiver uma nova constituinte. Quem sabe ter mandato ou quem sabe as pessoas terem uma limitação de mandato. Mais uma vez se comprova... Isso, fecha aspas, Luiz Inácio Lula do Silva. Mais uma vez se comprova que tudo que o Lula disser não dá para acreditar. Ele é um mentiroso. Contumaz. É, contumaz. É direto. Ele fala uma coisa hoje, amanhã ele desmente e já defende. Então, é um cara que, para mim, é um bêbado, é um ladrão, é um descondenado, é um crápula, o maior ladrão do mundo. Então, voltando a... Porque Zanin é mais um amigo, é mais alguém que deve favor, como foi o Lewandowski, que a dona Marisa Leite disse, a minha galinha, ela deveria favor para ele e aí ele... Ela insistiu por convidá-lo para ser ministro. O próprio Sandão, né? O Sandão foi o Temer. Sim, mas era... Sim, mas era. É da turma. Se você olhar, o Toffoli, o Toffoli pegou um processo do Vladimir, isso ele mesmo diz, eu peguei um processo do Vladimir e levo embora, nunca mais devolveu, eu roubei o processo. Ele diz, está gravado. O Sandão falou isso. Não, o Toffoli. Que o Toffoli roubou ele, dizendo, eu peguei esse processo do Vladimir e nunca mais apareceu esse processo. Ele confessa isso. Tem um vídeo disso, né? Tem um vídeo disso. com a voz dele. Sim, sim. É ele. E ele diz isso, então, quem não sabe, o Vladimir é o homem alinhado com essa turma toda, ele é da turma. Então, se a gente parar para pensar, sobrou quem? Os dois que o Bolsonaro indicou, foram por amizade também. Foi por amizade também. Está errada a indicação. Vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Então, está errado. A diferença é que entre o Nunes Marques e o Anderson Toffoli, não, não é o Anderson Toffoli, esse que o outro que ele nomeou, afinal, que já é tanta mistura, esse rapaz aí tem saber jurídico, tem notório, e tem um currículo, tem uma ilibada, uma conduta. Sim, sim. Então, tem os pré-requisitos. O Zaninho, que se sabe, é que ele tem um escritório de advocacia, faz parte, e que são especialistas em cuidar dessas coisas erradas que as pessoas fazem de alto escalão. Ah, desvio. Essa é a verdade. Não tem cabimento. E assim, o Lula recebeu Maduro, um cara que não podia vir no país, porque hoje eu vi a notícia que o decreto que o Lula fez de possibilitar que ele venha é contra a lei. Ele não poderia liberar o cara para vir no Brasil. mas eles vão fazer o que quiser, né? Isso ele está na casa. Mas, tá, tudo bem contra a lei, mas a lei, qual delas? Não, uma lei que foi feita na época que não podia o... O Maduro, Se eu não me engano, a partir de 2015 ele não pôde mais vir para o Brasil. Mas, tudo bem. O que eu quero, quando ele fala em nova constituinte aqui, eu queria chamar atenção para esse detalhe. Sim, vai lá. Porque, o que ele está dizendo com isso? Que provavelmente eles vão convocar uma nova constituinte ainda este ano ou no máximo, assim, no próximo ano. Porque a Constituição não precisa de uma nova constituinte, ela já está modificada hoje. Todas as leis que eram interpretadas, essas leis que mexem com esse tipo de coisa que nós estamos falando, eram interpretadas de uma forma e depois de outra. Para provar isso que eu estou falando... Pelo judiciário, lógico. Sim, o nosso amigo Marco Aurélio escreveu... Ex-ministro do STF. Ex-ministro, acho que foi nomeado pelo Fernando Henrique, se não me lembro. Não lembro. É o mais antigo. Ele colocou assim, referente à cassação do Dallagnol. Olha o que fizeram com essa cassação aí. E vão caçar o Moro. E acabou. Vão caçar o Moro. Eles, assim, enterraram a Lava Jato. Agora quero fazer a mesma coisa com os protagonistas. Isso, a meu ver, não é justiça. É justiçamento. Onde vamos parar? Marco Aurélio Melo, ex-ministro do Supremo. Então, por que nós estamos falando, por que nós vamos perder tempo e falar em uma nova Constituição e não sei mais o quê? Eles já atualizaram a Constituição antiga ao modus operandi da nova turma, do novo governo, do que se instalou e que está resolvido? O Alexandre de Moraes pede licença para alguém para tomar as suas decisões, como se pedia antigamente ao Ministério Público, devido ao processo legal. Mas que devido ao processo legal? Nem o PGR, que seria a promotoria. Exatamente. Todos esses órgãos que existem e a gente paga para fazerem parte da coisa, eles são deixados de lado e um cara vai lá e prende mil e trezentas pessoas. E os outros dez não fazem nada também, né? Estão muito bem, obrigado. Eles vivem muito bem e ganham muito bem. Muito bem. Deixa a cara, eles acharam o boi de piranha, eles acharam o testa de férias e encontraram o famoso... Corajoso. Ele é corajoso. O João faz tudo, ele é o bom brilho no superfície. Mil e uma utilidade. Mil e uma utilidade. Tem qualquer probleminha, larga para ele. Larga para ele que ele vai lá e esse é o corajoso. Não sei se tu viu aquele... Foi um rapaz da revista que tu assina ali, da revista Oeste, que fez um depoimento sobre o corajoso. Por que ele chegou lá? O histórico dele. Sim, eu li. Eu li. Eu li disso tudo. Realmente. O cara realmente toma atitude, o Senado que chamaria ele para dar a explicação não chama, porque a maioria tem rabo preso. Os deputados que nós elegemos pensando que seria uma maioria não são. Uns se venderam, outros têm preço. Eu sempre disse e volto a repetir, o Congresso Nacional infelizmente não são os nossos representantes ou representam alguém, uma maioria que eu não conheço. As pessoas que eu conheço não se sentem representadas pelo nosso Congresso como um todo e o que a gente vê são as velhas práticas políticas que já não vêm do governo Lula, vêm de antes. Vamos lembrar que o Fernando Henrique ganhou uma prorrogação de mandato e uma reeleição com o mensalão dele naquela época. E temos provas aqui do Jair Lima, do Jair, não, desculpa, que eu sempre erro o nome dele, o irmão do Jair Lima, que era deputado. Desembargador? Não, aquele foi deputado federal. Mas ele não é? Jair Baslima. Jair Baslima. Vamos voltar um pouquinho mais. quem é que instituiu o São Francisco, que é dando o que se recebe? Não foi o Sarney? O Sarney. Então, as velhas políticas, a velha política brasileira está potencializada nessas práticas. Então, se vota o que o executivo quer, desde que me pague o que nós queremos. Então, a conta é simples. 1,7 bilhão agora, no dia da votação, da reestruturação do executivo, que são os ministérios, 17 ministérios. Mais 17. Mais 17. Então, temos 37, falta só 3 para ser ali babar os 40 ladrão, né? Mas aí tu não pode dizer A Dilma tinha 39. Então, o que é triste? O que é triste nesse momento? É a gente saber que a metade mais a outra metade, quase, são pessoas que não têm currículo, não têm capacitação para o cargo, não têm isso, não têm aquilo, não têm aquilo. Tá, e precisa disso? Não. Não precisa. Está provado que não. Mesmo assim, e aí que vem a minha impressão para todos que nos acompanham, para as pessoas que me perguntam isso no dia a dia, é impressionante, que me perguntam o que eu penso sobre isso. Eu penso que o Brasil não vai morrer. Eu sou um otimista inveterado. O Brasil é maior que tudo isso. Nós vamos viver mais 3 anos e meio porque é 3 anos. O meio já foi. Sim. E o último meio não acontece nada. Então é 3 anos de fogo cruzado. Isso sim. Mas esse fogo vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. É esse ano, mais 6 meses passa rápido e no próximo. Os últimos 2 anos vai ser preparação para a próxima eleição, se tiver, claro. Se tiver. Mas eu confio muito no Brasil como potência. Como potência. Mas você sabe que o Maduro trouxe 3 aviões lotados e que desses 3 talvez volte só um? Será que esses 2 outros aviões não vão ficar no Brasil ajudando o Lula na sua inteligência maior para acabar com a oposição no bom sentido? Mas estão acabando. Já está a caminho. Só se vão melhorar um pouco mais. Mas eu ainda acredito que o Brasil é um país continental. É um país continental. Não é uma Venezuela, não é um Uruguai, não é um Paraguai. O Brasil é um país continental. Com todo esse poder econômico, inclusive, do Brasil, isso me faz acreditar que essas coisas vão ter um freio daqui a pouco. Porque nós temos que pensar que o Congresso Nacional são 513 deputados e 71, se eu não me engano. 81 senadores. 81 senadores. 81 senadores. 81 senadores que são partes dessa sociedade brasileira como um todo. E nunca antes na história deste país se pressionou tanto deputados e senadores como está acontecendo agora. Pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo telefone, das redes sociais. As pessoas têm... Eu sei quem acionar aqui em Farroupilha para mexer com meia dúzia de deputados lá em Brasília. Tu sabe? A outra meia dúzia. Assim vai. As pessoas estão se organizando na surdina, porque não dá para se organizar de outra forma. Hoje vai preso, né? Então, assim, não é o WhatsApp, não é isso, é de outra forma. As pessoas vão se organizar e vão chegar... vai chegar. Vão pressionar os congressistas. Os congressistas. Então, a minha esperança, de novo, é com esse país maior, essa coisa... E o brasileiro se deu conta que se ele não fizer a parte dele, ele vai pagar muito caro, porque a carne de cachorro no Brasil vai durar pouco. São muitos brasileiros para ser alimentados. Não vai ser com carne de cachorro que nós vamos sobreviver. Eu tenho uma notícia ruim para te dar. Um amigo meu foi de moto daqui até... Lá em cima, bem lá na ponta. Não é o Amazonas. O mundo do lado lá que eu não me lembro agora. Ele disse o seguinte, que de Brasília para frente é mato e mato em alguns locais. Por quê? Com a tal de lei do carbono. É melhor você receber um valor do governo e não plantar e deixar o mato crescer e o Bolsa Família e não sei o quê. Então, assim, até São Paulo, o Brasil é um. Do São Paulo para cima, o Brasil é outro. Se nós for somar a população, assim, eu não sei o que vai dar na próxima eleição. Se o Lula botar um poste, eu não sei se o Lula não elege. E esse é o risco que nós temos. Já viu aquela correlação entre os impostos recolhidos e a devolução? São duas, né? E o Estado com tantos empregos, pessoas empregadas e pessoas na Bolsa Família. É bem interessante isso. Não, é complicado. Agora, por isso que eu te falo, mas como nós temos poder econômico e político de São Paulo para baixo, olha bem, poder econômico, político, uma sociedade queira ou não desenvolvida. Sim. Só São Paulo são 40 milhões de habitantes, 42, né? Então, isso tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Mas assim, como é que elegemos o Lula? Nós não, né? Mas como o Lula foi eleito? Aí já é um estudo mais profundo e exige uma reflexão porque uma coisa é certa. Vinte e tantos por cento um dia foi socialista e continua até hoje. Esse não muda. Esse não vai mudar. Funcionários do Correio redescontam na sua folha de pagamento. Que foi roubado. 3 mil reais por ano e ainda votam no Lula algum deles. Alguns. Pagam do bolso e votam no cara. Então não dá pra entender. Mas por isso que eu te falo, é uma lavagem cerebral e aí vem o cara na orelha dele e conta uma outra história que não é verdadeira e ele acredita. Então, o que falta pra nós é um pouco mais de desenvolvimento cultural das pessoas porque ela melhora o seu entendimento. Talvez eu precise disso porque eu não consigo entender que o socialismo vai dar certo no Brasil em lugar nenhum. Talvez eu precise aprender muita coisa ainda. O Karl Marx que saiu agora recente esse meme nas redes sociais ele foi o cara que causou o maior desenvolvimento no mundo porque todo mundo viu que o que ele pregava não funcionava. Eles fizeram o contrário e deu certo. Deu certo. Mas eu quero te dizer que a esperança do Brasil eu não perdi ainda porque nós temos ainda depois desses 4 anos uma nova vida. porque eu não acreditava que o Lula nem disputasse a eleição. Eu também não. E tem muita gente afirmando inclusive corredores de Brasília pelo comportamento do atual presidente por tudo o que está acontecendo hoje pela primeira dama pelo ministério que um fala uma língua e o outro fala outra não fala a mesma língua em lugar nenhum. Eu queria assistir sinceramente uma reunião ministerial com ele. Eu queria porque eu vi uma do Bolsonaro e vi um monte de palavrão que saiu. eu quero ver o que que sai nessa mas toda reunião toda e sem saber que estão sendo filmados para isso nós não vamos ver. Então nós não vamos ver. Então isso que está acontecendo hoje tem gente afirmando que não aguenta este ano que o Alckmin vai assumir. Mas será que o Alckmin assume ou some? Não, eu te diria assim o Alckmin é aquele cara ele ele viu que ele desapareceu. Mas então isso é estratégia. É estratégia. Mas será que ele não some de vez? Acho que não. O avião dele não pode cair talvez? Eu acho que não porque vou botar quem daí? Fazer da Câmara? Mas os dois estão comprados? Já está na cara? Pois é mas o Lira cobra mais caro que o Alckmin Será? Aposto contigo que cobra mais caro que o Alckmin Esse tem preço? Esse tem preço Esse preço alto Ele bancou agora nessa votação e levou o que ele quis e ele já deixou o Pacheco meio de lado porque ele é o cara porque se tu parar para pensar ele tem as suas razões o caindo o Lula e o Alckmin desaparecendo ou caindo junto porque por isso tem tão tempo agora ele não ganha a chapa e sim só o impeachment do Lula O que vai acontecer? O que vai acontecer? O Lira está na mão está na linha É o primeiro É o primeiro da linha sucessória depois que vai para o Pacheco Mas e será que o STF não toma conta desse negócio? Não precisa eles nem querem Não, tu acha que não? Não, não, não O STF para o STF estão fazendo o papel combinado Eles combinaram isso e está dando certo para eles Eles, para eles está dando certo Congresso também não tem por que querer assumir Está dando certo para eles O MDB me desculpe os MDBistas mas é uma verdade então ninguém pode me contestar O MDB quando descobriu que a sombra do poder é muito melhor que o poder nunca mais saiu da sombra É ou não é uma verdade? Só que encolheu hoje é o quinto ou sexto no Congresso Nacional em número de deputados Mesmo assim nós temos uma Simone Sim Nós temos o o Alagoano lá que eu esqueço o nome porque é o que dá pena o que foi presidente do Senado já Putz É, aquele lá todo mundo sabe quem é O Alagoano aquele tem mais N figuras que estão gravitando ao redor do poder e levando suas vantagens O Sarney que saiu lá em 1980 e poucos ainda tem os seus os caras onde ele manda lá do estado pobre do estado que não tem segurança que tem o pior índice de pobreza do mundo e está lá dando cartas cara se elegeu por outro estado Mas esse país e nós o Rio Grande do Sul não é muito diferente nós somos azarados até nisso O Sarney continua recebendo como ex-presidente ele está com 102 anos 103 está lá recebendo no Rio Grande do Sul são 9 ou 10 ou 11 ex-governador ou viúva que ganha o salário do governador que foi cortado agora daqui pra frente era pra ser já corredor do leite e não foi ele continua recebendo claro e a lei era pra ser o último sartório então estão coisas que não dá pra entender então nós temos azar até nisso é uma penca de coisa os penduricados no nosso bolso nós não vamos ver nessa não eu já estou eu estou muito tranquilo porque o Zanin vai assumir vai ficar até 2051 nós não vamos ver como eu completo 100 anos em 52 eu vou estar velhinho não vou querer me preocupar mais com essas coisas o Zanin fica lá o Lula já não vai ter mais nem osso porque a cachaça come até osso dizem né então assim eu não estou preocupado me diz uma coisa quem é que manda no governo é ele ou é a a Janja não a coitadinha da Esbanja os caras faziam muita sacanagem com ela ela exigiu um hotelzinho Michiruco lá na Inglaterra foi na Inglaterra sim 95 mil uma diária isso aí qualquer um paga pra grife da Esbanja vamos combinar né velho Esbanja eu sofazinho de 200 filas não aquilo foi 40 200 era cama que acabou não acontecendo não é brincadeira este país realmente é um país de brincadeira é o Lira que é do dos deputados sim é o Pacheco que é do senado o Lira reclamou agora na imprensa que ele não é mais recebido pelo Lula e sim pela Janja claro ela tem que botar ele descansar ao meio dia e ele quer ir ao meio dia esse é o problema ah é o horário que não fecha é o horário que não está fechando ele está na hora da sexta ela disse isso que ele tem que descansar nesse período aí ela manda e tu viu o Lula em algum lugar a não ser nas viagens agora nunca mais nunca mais está só de boa o Ciro Gomes é um louco mas às vezes ele dá uma devidente né devidente aí perguntaram para ele Ciro e como vai ser agora esse governo ele disse ele vai criar mais uns ministérios aí vai botar a turma do PT se divertindo esses ministérios e não decide nada não resolve nada bem assim praticamente não dá nada ele vai botar velha velha política de administrar o país vai largar dinheiro via congresso e vai passear no mundo está passeando grande foi até tentar falar com a Rússia para parar com a guerra com a Ucrânia grande mediador mediador aí o Zelensky que é o da Ucrânia disse que o Lula é incapacitado para qualquer coisa mas nem falou com o cara lá mas se tu olhar a figura mostraram não é a imprensa oficial que mostrou mas apareceu vídeos ele andando de um lado ninguém olhava para ele ele andava para o outro lado ninguém olhava para ele e a imprensa dizendo que ele foi recebido do tapete vermelho não sei o que não sei mais o que a gente tem que claro eu no fundo no fundo mesmo eu tenho pena de botarem um cara na situação que ele está pessoa porque a gente tem que ver que o humano é o humano é eu é você é o humano o presidente é uma figura decorativa hoje hoje é uma figura decorativa eu não acredito que o grupo dele concordasse e ele vim para a tv para o rádio para a imprensa como um todo bater no banco central quando o banco central se torna independente tu negociar uma coisa tu bater da maneira que ele está batendo está errado não é por aí é só para estragar o mercado e aí tu vai fazer uma pesquisa a taxa selic quando ele pegou em 2004 em 2003 era 26,5 depois ela baixou chegou a 8 chegou a 3 com o governo do Bolsonaro e logo em seguida foi a 13,75 que ficou que foi 22 e agora em 23 então teve altos e baixos todo o período todo o período e passou por uma pandemia agora uma coisa prestem atenção a inflação voltará a que nível não sei mas o Lula não sabe administrar se é a inflação porque é uma maneira de mascarar a economia claro pode rodar a casa da moeda que não sente quando a gente se afasta das decisões os que ficam decidem e normalmente decidem a favor deles contra coletivo é o que está acontecendo aqui, ali e lá sempre foi infelizmente sempre foi assim já dizia o Honório Lemos em 1500 os bons se afastam os ruins tomam conta isso pra nós a gente vai pagar caro de novo mas nós temos bala na agulha pra recuperação nós vamos nos recuperar é uma questão de tempo eu gosto de ouvir gente otimista eu também sou otimista é porque claro a nossa geração foi uma tempra a geração de aço é a nossa e tem todas as provas pra quem quiser ouvir e conferir e pesquisar a nossa geração dos anos 50 aos anos 60 até chegar aos anos 70 é a geração de aço passamos do telégrafo ao digital todas as dificuldades que hoje ninguém mais conhece nós conhecemos e vivemos e vencemos da inchada ao trator hoje que a maioria tem e o trator guiado pelo GPS exatamente e a gente tinha uma inchada que as vezes capinava até a unha do pé ai meu Deus doeu essa doia mesmo doia muito e o espinho que atravessava todo o pé você andasse no pé descalço nossa então isso aí a minha geração passou e não sou só eu que me dei bem na vida eu sou o cara mais rico do mundo porque lá na minha infância eu nunca imaginei de ter 10% do que eu adquirei ao longo da vida então eu sou o cara mais rico do mundo aquele que já recebeu alguma coisa pronta ele não é só o que ele recebeu e só o que ele fez ele é muito mais pobre que eu ele é muito mais pobre do que eu ao longo da minha vida e sem contar que tem gente tão rica tão rica que só tem dinheiro te deixo com as considerações certinais bom eu nem tinha pensado no que falar então agora vai ser o improviso do lua passou rápido o nosso tempo passou rápido não mas assim eu acho que nós brasileiros de cima a baixo desse país norte a sul leste a oeste nós temos que ter uma coisa bem visível o que nós queremos para o nosso país que geração futura nós queremos deixar o que nós deixamos além da geração futura o que deixar para nossas gerações futuras eu estou fazendo minha parte eu espero que cada um que esteja nos acompanhando faça a sua parte ou seja contar para as pessoas que mundo nós tivemos que eles não gostam de ouvir eles gostam do celular no celular não tem contar para eles chamar atenção de alguma forma pelo que nós passamos e que hoje eles não tem mais dificuldade então no lugar da dificuldade eles se preparem porque o mundo pode piorar para eles então eles tem que estar preparados tem que estar robustos para encarar as dificuldades que virão porque eles não tiveram dificuldade essas últimas gerações não tiveram nem nós não tivemos dificuldade de 10, 20 anos para cá comparado com o que nós tivemos nos últimos anos anteriores então vamos preparar essa nova turma que está vindo para o mercado de trabalho está vindo para esse mundo para que eles recebam um país um pouco melhor e saibam sair das dificuldades sejam criativos o que a gente vem perdendo ao longo do tempo Sineiro te dei a palavra final mas eu sempre gosto de dar a réplica que não é uma réplica é só mais um lembrete Silva e Gomes ou Gomes e Silva eu tenho muito orgulho do meu sobrenome porque eu sei que as minhas filhas vão se orgulhar do pai do que o pai foi e do que o pai é agora esses filhos de corruptos eles vão mostrar a fortuna que vão ter eles vão se orgulhar do nome da família deixo contigo essa última agora o Gomes ultimamente o que você a gente tinha uma preocupação meu pai e você meu pai tinha uma preocupação muito grande de deixar para nós um exemplo um currículo o meu pai não se falava em currículo nem sabe o que é isso um exemplo não foi esse o exemplo que teu pai te deu não foi isso que teu pai te ensinou me cobrava até depois de velho qualquer coisa que eu não entendi não, mas não pai não é bem assim é assim então tá sabe me cobrou sempre e dos meus irmãos também é esse o exemplo que vocês tem que seguir exemplo de correção de fazer a coisa certa na dúvida pergunta se está certo ou errado não me façam coisa errada não me envergonhem esse pessoal a vergonha já foi a grande maioria dessa galera aí da corrupção a vergonha já foi longe então o que que sobrou para eles narrativas que é o que está acontecendo hoje fazem uma narrativa não, mas foi por isso isso, isso, isso não é verdade por isso, isso cria uma nova história que justifica e que mascara esconde a verdade mas a verdade sempre prevalece um dia vai aparecer se Deus quiser e aí o que é o que é o que é o que é? Legenda por Sônia Ruberti